A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu, eu quero ela, quero ela pra mim Seja ela uma fera, ela é o meu bichinho Seu amor é veneno, mas que lindo sabor Eu só quero, quero todo o seu amor E quando tu passas por mim, ficas tardinho Sei que te ponho louco, és um caridinho Fazes vivo ao meu corpo, fica mais um pouco Só mais um pouquinho, só mais um pouco Se queres um beijinho Quero ela Eu, eu quero ela, quero ela pra mim Seja ela uma fera, ela é o meu bichinho Seu amor é veneno, mas que lindo sabor Eu só quero todo, todo o seu amor Eu, eu quero ela, ficas tardinho Seja ela uma fera, ela é o meu bichinho Seja ela uma fera, ela é o meu bichinho Seja ela uma fera, ela é o meu bichinho Só mais um pouquinho, só mais um pouco Só quero o teu amor Eu, eu quero ela, quero ela pra mim Seja ela uma fera, ela é o meu bichinho Seu amor é veneno, mas que lindo sabor Eu só quero, quero todo o seu amor Só quero o teu amor Se, me, eu vou, vou Se, me, eu vou, vou